Hoje pela manhã eu conversei com o prefeito de Brusque, o André Weck, eleito na eleição suplementar de ontem. Ele fala na continuidade do projeto, também diz que deve deixar o Democracia Cristã emigrar para o PL, a fim de concorrer na eleição ordinária que acontece no ano que vem, onde ele vai tentar a reeleição. Eu conversei com o André Weck, essa entrevista é exclusiva, você acompanha agora. Obrigado, agradeço primeiro aos 27.183 eleitores que foram às urnas, votaram 27, escolheram eu e o Deco para a gente poder continuar o mandato até final do ano que vem. E de fato foi um grande desafio, a gente iniciou o trabalho na prefeitura há pouco mais de três meses de forma interina, o grande objetivo de não deixar a cidade parar e a cidade não parou, aos poucos fomos fazendo aqueles ajustes que eu entendi que eram necessários para melhorar o desempenho de algumas secretarias e agora junto com o Deco a gente vai reforçar esse time no governo para poder fazer um bom trabalho e que gere impacto positivo na vida das pessoas até o final do ano que vem. E agora passada a eleição, agora que o governo deixa de ser interino para ser permanente, existe a tendência de você fazer modificações pontuais no secretariado, na equipe de trabalho, agora sim que o governo está referendado na eleição? Então, as principais mudanças que a gente queria fazer a gente já fez, naturalmente, pontualmente a gente pode estar fazendo alguns ajustes, sobretudo, eu gosto de dar oportunidade para as pessoas fazerem o seu trabalho, mas se a pessoa não está dando resultado a gente troca, não tem o compromisso com o erro em deixar a gente lá só por questão partidária, política ou qualquer que seja, a pessoa precisa mostrar resultado e a gente não constrói um governo sozinho. As conversas para montar o governo com os partidos que estão hoje, que estiveram na minha coligação, que estão na base hoje, já vem de algum tempo, então o governo já foi construído dentro desse contexto e, é claro, a gente vai buscar sempre fazer alterações pontuais, primeiro para causar o mínimo de impacto possível na interferência das políticas públicas, mas sempre buscando ajustar e melhorar aqueles setores que a gente entende que podem avançar. A questão da obra do Fomplata, segue o cronograma que já foi definido? Seguem o cronograma, o contrato já está assinado, a gente já tem edital publicado de obras como, por exemplo, da Vitor Meireles, outras em fase de projeto, estudos já bem avançados, a gente quer poder, ainda esse semestre, iniciar algumas obras e, no ano que vem, fazer de Brusque um grande canteiro de obras, obras estruturantes que vão melhorar a mobilidade e a qualidade de vida do cidadão brusquense. O prefeito deve continuar de democracia cristã ou pode migrar para o PL? Uma campanha, no ano que vem, uma tendência natural é que, no ano que vem, até se atente à reeleição, na eleição normal de outubro. Eu tenho uma excelente relação com o meu partido, desde a vereança, o DC, primeiro que me deu condições para que eu me elegesse vereador, depois nunca interferiu nas minhas decisões, nos meus votos dentro da Câmara, no Executivo também foi parceiro, está com a gente na campanha, teve um trabalho fundamental, o presidente Josimar, o senhor Natal Lira, o Rodrigo Voltolini, todo o time ali do DC, pegando junto na equipe de rua, fizeram um excelente trabalho, o resultado foi comprovado nas urnas, então tenho um carinho, uma gratidão muito grande pelo DC. E o PL foi o primeiro partido que me abraçou, desde que eu assumi a prefeitura de forma interina e o apoio muito forte do governador Jorginho Melo, que fez um trabalho fantástico ali em estar impulsionando a nossa candidatura, a bancada de deputados estaduais, federais do PL. Eu tenho uma boa relação e encaminhado já uma conversa com o PL para estar indo para o Partido Liberal, se não até final do ano, mas no início do ano que vem. E finalizada essa campanha eleitoral, qual foi a grande lição que você tirou dessa campanha, André? Porque foi uma campanha muito curta, uma campanha rápida, você foi, viajou, conheceu a cidade, enfim, foi para todos os cantos. Qual é a tua lição que o André Político tira dessa campanha eleitoral? A campanha é sempre um momento de muito aprendizado, do ponto de vista político, da disputa, de resiliência, sobretudo. A gente foi vítima de muitos ataques, de muitas fake news, pesquisa falsa circulando na praça para iludir o eleitor, uma pressão muito grande, e o desafio da gente manter a equipe com a cabeça no lugar, manter a equipe consciente, unida, motivada para trabalhar, desafio esse que a gente conseguiu superar. E do ponto de vista político também, mas uma política mais de base, a gente conhece e reconhece a nossa cidade. Eu nasci, me criei aqui, na campanha de vereador rodei os quatro cantos de Brusque, conheci uma Brusque que eu não sabia que existia e agora como prefeito não é diferente. Você começa a entrar nos rincões da cidade, em alguns bairros mais distantes, você começa a conhecer uma realidade que às vezes você acha, poxa, aqui é Brusque. Então a gente tem várias Brusques dentro da nossa cidade e o prefeito e toda a sua equipe tem que pensar políticas públicas que atendam todas essas pessoas que vivem em realidades distintas e têm demandas específicas. Então acredito que essa eleição foi um grande aprendizado também nesse sentido, para a gente entender que uma política pública pode dar resultado para determinado bairro, determinado grupo e não dá para outro, que a gente tem que pensar de uma forma transversal em projetos e ações que visem atender toda a população.